Com o time principal eu tô meio puto, não tô muito confiante não. Mais que o Sub-20 eu tô 100% confiante, 100% empolgado, 100% apaixonado. E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Palmeiras. É jogo bom, é jogo de semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Vale vaga na final. Pra vencer, tem que ser guerreiro. É pré-jogo aqui no Sintonia Esmeraldina. Hoje pelo menos não tem risco do Maguinho entrar, né? Ou tem. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like que incentiva esse espaço de mídia independente que fala única e exclusivamente de Goiás. É de Esmeraldino para Esmeraldino. Também te convido a conhecer os nossos parceiros aqui do Sintonia Esmeraldina, os nossos patrocinadores. Nos apoiam a trazer cada vez mais conteúdo pra você, Esmeraldino. Nossos parceiros são o X-Pro365, Conceito Goiás, Shopping do Escritório e Portão 62. E convido também a ser membro do canal do Sintonia Esmeraldina, fazer parte aqui da nossa comunidade e ainda ter benefícios exclusivos nas nossas lives, vídeos exclusivos pra você que é membro do Sintonia Esmeraldina. Começando mais um vídeo hoje pra falar de categoria de base, pra falar de Copa São Paulo, pra falar de Goiás. Goiás e Palmeiras na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. E chegou o dia, hoje é dia de decisão, vale vaga na final, é pra fazer história. O time do Goiás que chega hoje confiante, chega bem, chega forte e enfrenta hoje uma das melhores, se não a melhor categoria de base do Brasil. O todo poderoso Palmeiras, que é o atual campeão da Copa São Paulo de Juniores. E pra defender o seu título vai ter que passar do Goiás. O jogo é hoje às 9 horas da noite em São Paulo, no Estádio dos Caras. Mas calma, mas calma que eu vou te explicar como vai ser o jogo de hoje à noite e vou te contar a história de Goiás e Palmeiras. Como chegam Goiás e Palmeiras para esta semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Estão trazendo mais informações de Goiás e Palmeiras na semifinal da Copa São Paulo de Juniores de 2023. Goiás e Palmeiras se enfrentam hoje, 21, sábado dia 21, às 9 horas da noite no Allianz Parque. Estádio do Palmeiras, às 9 horas da noite, é semifinal. A FPF aí, que acabou mudando aí, o jogo seria em Santo André, mas mudou para o Allianz Parque. Como é bom ter uma federação que defende o seu clube, né? Não FGF. E falando aqui mais sobre Goiás e Palmeiras, a transmissão para você que quer assistir e acompanhar esse jogo. O jogo vai ser transmitido tanto na Sport TV como na Rede Vida. E a Rede Vida tem canal em TV aberta. Aqui em Goiânia é o canal 28.1 TV Digital. O estádio que acontece o jogo é o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Um dos estádios mais modernos do Brasil. Eu já estive lá, estive lá no passado para Palmeiras e Goiás. O estádio é lindo, o estádio é gigantesco. É muito legal o estádio do Palmeiras. Então hoje, às 21 horas, tem Goiás e Palmeiras no Allianz Parque. Para você que está em São Paulo, para você que vai para o jogo, os ingressos são gratuitos. Retirados no site do Palmeiras. E vão ser liberados apenas três setores. Gol Norte, Gol Sul e Central Leste. Eu trouxe aqui o mapinha do estádio para você entender quais são os setores que o Palmeiras está liberando para o jogo. A entrada é gratuita, a entrada é franca e não tem custo algum para o torcedor que vai até o jogo. Não sei, informações sobre visitantes não tinham essa informação especificada. Mas deve ficar lá junto, não tem muito problema. São torcedas aliadas. Vai ser o Gol Norte atrás do Gol. Geralmente onde fica a Mancha Verde. Central Leste, que fica aqui desse lado. E Gol Sul, dando aqui só esses três setores. Falando um pouco aqui do Palmeiras, como é que chegou o adversário do Goiás. O adversário do nosso Goiás, o Todo-Poderoso Palmeiras, que é o atual campeão da Copinha. Defende o título. O Palmeiras, tem Palmeiras que jogou sete jogos e tem sete vitórias na Copa São Paulo. Os caras não perderam nem um jogo. Não empataram nem um jogo. Eu estou preocupado com isso. O Palmeiras fez 26 gols. 26 gols no campeonato. 26 gols na Copinha. Sofreu apenas dois gols. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. O Palmeiras é que aplicou goleadas nos últimos jogos. A partir da segunda fase, o Palmeiras descambou a fazer gol. Só teve goleadas 6x0, 4x0, 4x0, 5x0. Eu estou preocupado. Mas vale ressaltar aqui que os adversários do Palmeiras não teve o nível de dificuldade, o nível de enfrentamento que o Goiás teve. Talvez o time mais que estava jogando melhor que enfrentou o Palmeiras seja o Floresta, mas acabou levando uma goleada de 5x0. Se olhar caminho por caminho, quando a gente for falar do Goiás, você vai ver que o Goiás teve um nível de enfrentamento maior. Categoria de base com maior tradição. Se bem que categoria de base é mais nivelada, é mais igual a questão técnica. Tem uma equidade, uma isonomia maior dentro da categoria de base. Mas vamos lá. O destaque do Palmeiras fica para Juan Ribeiro, o artilheiro do Palmeiras. Ah! O Palmeiras está... O Palmeiras que tem uma sequência de 13 vitórias seguidas na Copinha. São 13 vitórias somando com 6 jogos do ano de 2022, ano que o Palmeiras foi campeão. Então, de 2022 para cá, de 2022 até o presente momento, até este jogo, são 13 vitórias seguidas na Copa São Paulo de Juniores. O destaque do Palmeiras fica para Juan Ribeiro, atacante de 19 anos, nascido em 2003, tem 8 gols marcados em 7 jogos. Maior artilheiro do Palmeiras em uma só edição da Copinha. Deixou o Henrique para trás. O Henrique foi a maior transação, a maior venda do Palmeiras na história. Juan Ribeiro já desbancou. Destaque da Copinha 2022. Para falar agora do Goiás, o Verdão! Como diria o nosso querido Alergino, o Todo-Poderoso Goiás! Goiás, que também tem 7 jogos na Copinha, 6 vitórias e o empate, 0 derrotas. É o Goiás aí, caminhando para a semifinal e, quem sabe, pronto para disputar mais uma final da Copa São Paulo de Juniores, feito o que o Goiás alcançou em 2013, há 10 anos atrás. O Goiás, que teve pela frente aí esporte, Fluminense, times que vinham fazendo boas campanhas na Copa São Paulo. O Goiás teve um nível de enfrentamento maior. Você pode ver aí que o Goiás enfrentou o maior equilíbrio dentro da Copa São Paulo de Juniores. Teve a base do Novo Horizontino também, que é uma excelente categoria de base. E o Goiás também venceu. Então, eu estou preocupado, mas eu estou confiante no Goiás. Hoje é dia de conseguir a vaga. Hoje o Goiás vai para cima. O destaque do Goiás é Pedro Junqueira, o nosso queridíssimo Pedrinho, atacante. 19 anos, também de 2003. Tem 5 gols marcados, 1 assistência e 7 jogos. Pedrinho, que infelizmente não deve jogar hoje. Sentiu uma lesão na posterior da coxa no último jogo. Está fora da Copa São Paulo de Juniores. Infelizmente, não tem tempo para a recuperação do atleta. Mas vai estar na torcida o diferencial do Goiás. Como bem lembrou o Eduardo Pinheiro, a nossa live verdão aqui da segunda-feira. Ele falou o seguinte, a força do Goiás é a força do coletivo. E realmente o Goiás tem bons valores na categoria de base, no time sub-20. O time sub-20 que é um time jovem, um time com média de 18 para 19 anos. É um time que tem, com certeza, consegue jogar mais uma Copa São Paulo. A Copa São Paulo de 2024. Temos aí destaques positivos, né? Destaques que vem mostrando potencial durante toda a Copa São Paulo. Todo o elenco do Goiás mostrou valor. É, até os jogadores que não foram titulares ao longo da panha, né? Por exemplo, o Miguel, que entrou muito bem no último jogo no lugar do Ender. Mas temos aqui, Catula, que salvou, decidiu e garantiu a vaga no jogo de hoje, né? Quem garantiu, o Pedrinho fez o gol, mas quem garantiu o Goiás na semifinal foi o Catulo, o goleiro. O zagueiro Mina, que fez os dois gols contra o Fluminense. O lateral esquerdo, o Xavier, que vem se destacando, né? Pela posição. É tão difícil se ter bons laterais. Hoje em dia, o lateral esquerdo, o Xavier, vem chamando a atenção. Deu assistência para o gol do Pedrinho no último jogo. Vale a pena ficar de olho aí nesse menino aí. E pode render aí um bom jogador no futuro aí do Goiás. Quem também é destaque é o volante Simeone. Bom volante, faz bem a saída de três, tem boa saída de bola, visão de jogo. Ele faz uns lançamentos bem interessantes. E também na marcação, ele é um monstro. Como o próprio Instagram do jogador fala, ele é um pitbull na marcação. Temos aí o meia Andrei, que é o motor desse time, né? O jogador que ele faz ali a meia central. Também faz o segundo volante. É um jogador que já fez gol, tem bom jogo aéreo, tá sempre ali presente no jogo aéreo. Tem força física e é o motor aí desse time do Goiás. Temos o nosso meia, o nosso camisa 10. Alan Sparys, o Alan, que vem se destacando aí nessa copinha. Mostrando que é aquele camisa 10 clássico, aquele camisa 10 com visão de jogo. Boas jogadas, tem habilidade, tem potencial técnico. E vale a pena ficar de olho aí no Alan, no futuro aí do Goiás, nos próximos anos aí. Você deve ver o Alan jogando pelo time principal do Goiás. Outro destaque e não menos importante, por último aqui, o Wendel, né? Dos jogadores. O Wendel é atacante, atacante de beirada ali. Muita força física, muita habilidade. É um jogador destemido. O próprio Willi aqui do Sintonia gosta muito. Eu também, quando eu vi ele jogar contra o Real Noroeste, fiquei encantado com o futebol do Wendel. Bom jogador, vai pra cima, não tem medo. E por último, o nosso técnico, Mário Henrique, que trouxe aí o Goiás até essa semifinal. Vem motivando e orientando aí o Sub-20 aí na formação dos atletas. Falando um pouco aqui do técnico, né? Mário Henrique, quem é ele? Mário Henrique, que é técnico de futebol, tem 42 anos. É Mário Henrique, que é da cidade de Mirassol, em São Paulo. Tem a licença BIC da CVF, está no Goiás desde fevereiro de 2022. Esteve no Cruzeiro até 2021. É um fato curioso aqui do técnico Mário Henrique, que não é a primeira vez que ele tem experiência no futebol goiano. Ele trabalhou no Goiatuba e também no Trindade, aqui no futebol goiano. E falando aí, brincando de ser Mário Henrique, como escalaria o Goiás, trazendo o padrão que o Goiás escalou até agora, né? Sem o Pedrinho, eu trouxe três escalações. As duas primeiras aqui, com Catula, Nolasco, Mina, Diego, Xavier, Simeone, Andrei, Alain, Vitor Hugo, Wendel e Valber. E como o Pedrinho vinha fazendo a referência no ataque, então o outro jogador compatível com essa posição é o Valber. Então, outra possível escalação é com o mesmo time, trocando ali o Valber pelo Cauã, com o Cauã fazendo a vez ali do Alain e o Alain fazendo um falso 9 ali no ataque. O Alain também que sabe jogar ali como referência e jogou assim também uma parte ali do jogo contra o Sport. Outra possível escalação é trazer o... colocar no lugar do Pedrinho o Miguel, aí tem que fazer uma mudança tática ali, trazer o Andrei para cobrir mais a esquerda, o Vitor Hugo que sempre joga mais pela direita, né? Trazer e inverter o lado do Wendel, o Wendel jogar na direita, o Miguel que jogou muito bem contra o Sport, e o Alain fazendo a referência, né? O Miguel que entrou no lugar do Wendel no último jogo e fez ali o lado esquerdo do ataque e teve boa performance. Quem joga a outra semifinal é Santos e Sport, domingo, dia 22, às 21 horas. Então é isso, Nação Esmeraldina, mais um vídeo aqui explicando, mais um vídeo pré-jogo. Desejo boa sorte e as melhores energias. Manda aqui de Goiânia as energias positivas para os meninos da Copinha. Com certeza estarei acompanhando e torcendo aí para que o Goiás consiga essa vaga na final. E eu estou confiante, hoje é dia de classificar. Diz aqui nos comentários se você está confiante, o que você está achando aí da campanha do Goiás na Copa São Paulo de Juniores. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que o Goiás faz, tudo o que o Sintonia Esmeraldina posta aqui no YouTube. Meu nome é Guilherme Sampaio, o Sampa Mito. Te vejo no próximo vídeo. Saudações, Meraldinas, e fui!